Eu não vou conseguir voltar. A vida útil de um atleta, enfim, é curto. E eu tenho 33, aí a gente está pensando, se eu continuar com essa punição de 4 anos, eu não vou conseguir voltar, porque eu já vou ter 37 anos. É verdade. É muito ruim, 36, 37 anos. E é onde a carreira de um atleta está finalizando. Por isso, a minha briga de buscar dentro que eu seja ouvida, que a minha defesa seja ouvida, que as circunstâncias, todos os sinais de que eu estava... Uma mulher geralmente tem um ciclo de 30 dias. Eu estava tendo um ciclo menstrual de 10 dias. Eu menstruava uma semana sim, uma semana não. E eu acredito que nem o pior trapaceiro fazendo mal, ele continuaria. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo e eu estava investigando tudo isso. Então, como que eu usaria? E outra, eu arriscaria 18 anos de carreira. Por um momento? Claro que não, gente.